Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês a visão completa do metagame e de todas as armas viáveis depois das atualizações. Recentemente trouxe uma comparação ali de 4, 5 rifles que foram mudados pelo último patch e poderiam ficar viáveis ou entrar no último meta. E hoje eu tenho uma visão muito mais ampla pra passar para vocês. Começando aqui pelo Modern Warfare, que dá pra gente 5 rifles que são mais do que viáveis nesse meta novo. Conforme a equipe da Raven tá mexendo nos rifles, principalmente do Vanguard, do Cold War antigamente, estes rifles do Modern Warfare, que são excelentes, voltam à tona. E não é de se esperar o contrário, já que a próxima expansão é do Modern Warfare 2. Então a gente tá voltando a usar armas que vão aparecer de novo em breve, inclusive no Warzone 2. Então a gente pode citar aqui RAM 7, C-56 AMAX, M13, Kilo 141 e M4A1 como rifles extremamente precisos e preciosos pra você utilizar em qualquer modo de jogo. A configuração deles é toda muito simples, tá? É sempre supressor monolítico, cano estendido, cano com maior alcance, uma mira, a empunhadura de comando e o pente mais estendido. RAM 7, C-56 AMAX, M13, Kilo, sempre a mesma configuração. Monolítico, cano estendido, pente estendido, comando e mira. Eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade com o gráfico de TTK, se você é um desses exemplos, escreve aí nos comentários. Então eu vou explicar rapidinho como é que a gente vê esse gráfico de TTK aqui. Basicamente, quem tá mais embaixo mata mais rápido, demora menos tempo pra matar. Aqui é a coluna de tempo e aqui é a coluna de distância, beleza? Então quem tá mais embaixo é mais eficiente. Então a princípio aqui a gente pode acompanhar a RAM 7 e eu vou manter a RAM 7 em todos os comparativos pra gente ver como é que tá o gráfico de dano por distância, beleza? A RAM 7 é um rifle padrão, né? Desde que lançou o jogo ele é muito padrãozão e ele é muito acompanhado pela M4A1. Atualmente eles estão bastante grudados. A diferença é que a M4A1 tem um de dano a mais deixando a arma ainda mais próxima da RAM 7 do que jamais já foi, tá? A CR-56 AMAX é uma arma excelente pra quem gosta de controlar o recuo pra quem não tem problema dela ser um rifle um pouco mais pesado na velocidade de recarga na velocidade de puxada de mira cada bala dessa arma é muito danosa ao contrário da M13 que é uma arma que é um laser a mira praticamente não mexe porém ela vomita os feijõezinhos, né? O famoso feijãozinho. Então assim, você vai acertar muita bala no seu alvo pra deitá-lo, né? O TTK é baixo se você acertar todas as balas você vai derrubar o seu alvo muito rápido porém você precisa também de recargas frequentes e dentre todos estes rifles aqui o que tem mais me agradado sem dúvida é a Kilo 141 que recebeu um buff gigantesco retirando a segunda quebra de dano dela então você pode ver aqui que em termos de TTK ela fica bem no meio ali do espectro bem no meio de todos os rifles até 47 metros quando aí a curva aumenta e ela gasta mais tempo pra matar do que as outras porém o recuo dela tá tão gostosinho que você simplesmente nem nota já as outras você tende a errar um pouquinho de tiro dizendo especificamente da Han 7 que tem um recuo que puxa bastante pra esquerda e da CR-36 a Max que quica um pouquinho visualmente, né? a mira dela dá uma quicada as outras três são mais precisas a longa distância então você pode escolher qualquer uma os rifles do Modern Warfare estão lindos estão sensacionais falando um pouquinho dos rifles do Cold War deixei a Han 7 aqui como questão de comparação quando a gente for olhar nos gráficos a C-58 ainda está viável quando ela estava muito dominante em caldeira ela recebeu dois nerfs seguidos inclusive um nerf que faz a mira dela balançar de um lado pro outro é uma das características que está sendo mais mexida nos rifles justamente pra evitar com que os rifles muito poderosos sejam dominantes a longa distância então hoje os rifles que são mais considerados são os rifles que balançam menos de um lado pro outro o recoil pode até puxar em alguma direção direita, esquerda pra cima não importa porém se o rifle balança de um lado pro outro é um pouquinho chato isso tem sido o ponto fraco da C-58 mas ainda é um rifle viável XM4 tem gente que gosta de jogar com a XM4 é uma M4 a M4 do Cold War que ela é feita mais pra curta distância a velocidade de puxada dela é muito boa a velocidade de movimentação dela é muito boa porém o alcance dela como vocês podem ver aqui é o pior de todos comparado com a Hanset por exemplo que é um alcance médio você tem ali um alcance eu acho que de 27 metros pra XM4 e depois disso ela tem a quebra de dano dela considerando também que o recuo dela puxa um pouquinho pro lado a longa distância não é excelente então do Cold War eu diria que é a mais viável de todas não diria que é meta ainda mas diria que é o rifle que seria melhor considerado dentre todos esses é a Krieg 6 que inclusive foi bufada no último patch no dano mínimo buff no dano mínimo é extremamente importante pros rifles de assalto já que você está pensando a longa distância novamente aqui no gráfico de TTK quem está por baixo é quem está matando mais rápido então inicialmente a gente vê aqui uma Krieg 6 que está na metade do batalhão e ela perde um pouquinho de dano depois de 47 metros e perde de novo o dano após 81 metros é o mesmo nerve que aquilo tinha sofrido 81 metros é muito longe provavelmente você não vai trabalhar nessa última quebra de dano mas o mais interessante é que a Krieg ela acerta os tiros ela simplesmente não balança tanto quanto as outras e portanto é interessante além de ser um rifle leve rifles de assalto do Vanguard a caralha Bina Cooper a gente apelida carinhosamente ainda está excelente em termos de TTK mas sofreu um mega nerf em termos justamente do recuo horizontal que era garantido pelo seu pente de 60 balas então muito cuidado ao customizar a sua carabina para que ela tenha a mira mais laser possível mas ela tem um TTK excelente não tem tanta velocidade de bala que também é um problema da NZ41 e em geral um problema dos rifles do Vanguard a gente vai falar mais disso ali na frente mas ainda é um excelente rifle nós temos a STG44 ainda viável também a única diferença é que provavelmente você vai querer não usar a coronha Precision mas usar a coronha Weighted já que ela também sofreu um nerf de 10% no controle de recuo horizontal percebem que existe aí uma constância a galera do desenvolvimento está tirando do Vanguard as possibilidades de serem completamente lasers de trabalharem muito a longa distância Folksturmgewehr o famoso fuzil popular alemão ele foi muito mexido no último patch trazendo grandes buffs a essa arma não é um rifle de assalto para longa distância mas tem um TTK mais do que satisfatório a gente vai ver aqui no gráfico lembrando que quanto mais embaixo tiver a linha do rifle mais rápido ela mata aqui a gente tem a comparação nosso padrão e veja como o Folksturmgewehr está lá embaixo juntinho com a Caralhabina Cooper lembrando que é um rifle muito mais leve do que a Carabina não vomita tanta bala e tem um pouquinho mais de alcance tornando essa arma excelente como sniper suporte você pode inclusive melhorar um pouquinho fazendo uma transição e fazendo com que esse rifle se comporte um pouquinho como SMG você pode colocar aqui a munição subsônica e o reforço de recuo para você dar ali 5% a mais de cadência de tiro fazendo com que o Folksturmgewehr ainda se distancie mais da Carabina Cooper e você vê aqui quanto que ele ganha de tempo para matar então é um rifle que é perigosíssimo até porque as snipers estão voltando para o meta e os usuários de sniper vão precisar de uma arma secundária que tenha esse nicho de média distância e ele tem uma velocidade aqui um muzzle velocity uma velocidade de bala de 1240 enquanto outros rifles por exemplo os rifles do Modern Warfare tem até 1600 de velocidade de bala aqui por exemplo a Kilo 141 e a Han 7 e por que eu estou falando de velocidade de bala? porque a gente chegou no grande vilão a NZ41 já tomou o quarto nerf seguido 4 pets sendo ajustado e é um dos rifles com a menor cadência de tiro do jogo quer dizer cada uma bala que você está atirando tem bastante valor tem bastante dano ou seja você precisa acertar esses tiros só que é difícil acertar esses tiros a longa distância justamente porque 1200 e pouquinho de velocidade de bala uma das piores aí em termos de rifle de assalto ou seja é uma arma que ela é um laser ela realmente vai acertar a bala onde você está mirando tem pouquíssimo recuo embora o recuo também tenha sido nerfado nesse pet ou seja ela vai balançar mais de um lado para o outro assim como os outros rifles estão fazendo e se o seu alvo estiver mexendo você vai ter dificuldade tanto com a NZ41 quanto com a carabina Cooper de fazer as suas balas chegarem lá e acertarem porque você vai ter que compensar mais o seu tiro se o seu alvo estiver mexendo para a direita e para a esquerda você vai ter que colocar mais a sua mira para frente do que quando você usa por exemplo uma Kilo um 4.1 uma Han 7 uma M4A1 que são rifles com velocidade de bala muito boa do Modern Warfare inclusive no Pet Notes a NZ41 perdeu de 34 para 30 o dano mínimo lembra como eu falei para vocês que é importante o dano mínimo porque o dano mínimo faz esse tempo aqui dessa quebra de dano aumentar muito e nesse site não está atualizado ainda você pode ver aqui que o dano mínimo registrado aqui na NZ é 33 na verdade é 34 que foi agora ajustado para 30 ou seja essa perda de dano ela seria ainda mais profunda aqui e esse tempo para matar ele subiria mais ou menos até aqui se tornando de longe um dos piores rifles para longa distância você vai acertar os tiros a tendência é que acerte principalmente se o seu alvo estiver parado mas eu não recomendaria como rifle meta a NZ41 depois desse nerf porque ela acabou ficando lenta demais com certeza tem os seus benefícios tem o seu lado bom porém o lado ruim está ficando cada vez mais pesado antes era somente a velocidade de bala agora vai ter um pouquinho piorado também o seu recuo e o seu controle e sem dúvida nenhuma o seu dano a longo alcance temos opções mais interessantes à vista agora vamos falar do meta do meta do meta as SMGs que estão brilhando e tem pouquíssimas opções entre as SMGs por um lado os rifles de assalto estão borbulhando bem equilibrados e dando água na boca de gente que gosta de testar de pegar rifles de assalto de outras épocas e de jogar com armas diferentes as SMGs estão um pouco mais nichadas a H4 Blixen não precisa preocupar foi um pouquinho nerfada mas nada demais eu evitaria usar qualquer um dos outros canos ainda mais agora que o cano Johnson 9 foi nerfado usem o cano Backstrom não tem tanto motivo assim para você usar outros canos a velocidade que você ganha de movimento não é tão maior e a Backstrom te dá um controle muito gostoso até porque a H4 Blixen é interessante também a média distância a Marco 5 foi nerfada então se você usava o cano perfeito esquece ele simplesmente não vale mais a pena você vai usar a Marco 5 de cadência de tiro tudo de cadência de tiro então você vai de reforço de recuo cano bote o que vai fazer com que a Marco 5 vomite as balas aqui com 779 RPM de cadência de tiro contra 600 da Blixen porém se você olhar eles ainda ficam meio que empatados em termos de velocidade para matar mesmo a Marco 5 com toda essa cadência de tiro então ela está caindo um pouquinho pelas tabelas eu diria que a H4 simplesmente assumiu o espaço de meta a melhor submetralhadora em termos de TTK sem dúvida para curta distância é a Type 100 e não tem discussão tanto o cano de cadência quanto o reforço de recuo deixam ela sendo a melhor de todas até 20 metros é um alcance absurdo ruim da Type 100 é a pouca quantidade de bala no pente apenas 36 e também a baixa velocidade de movimento com 7 metros e 43 enquanto você está com sprint tático contra por exemplo 8 e 46 da Marco 5 e eu coloquei aqui uma menção honrosa da Sten não é uma submetralhadora que está tão pau a pau com as outras mas ela tem algumas características muito interessantes pente de 50 balas velocidade de movimento alta a gente pode ver aqui pau a pau com as outras principalmente depois da H4 Blixen ter sido nerfada e considerando também a baixa velocidade de movimento da Type 100 ela é a melhor velocidade de movimento com a corrida tática para se aproximar do alvo e ela tem o melhor hipfire do Vanguard com 2.99 graus de abertura já a Type 100 tem 3.9 a Marco 5.5 H4 Blixen 5.04 se você faz essa Sten aqui você simplesmente vai ter aquele hipfire minúsculo para você que gosta de jogar com o tiro livre então a Sten ela é muito boa dentro desse nicho de colar no cara e simplesmente largar o dedo e manter a sua velocidade de movimento o seu strafe de um lado para o outro sem que o seu adversário consiga te acompanhar com bastante facilidade então após ter apresentado para vocês todas as armas que estão viáveis no jogo agora eu vou apontar para vocês o meu meta Kilo 141 supera dentre todas as armas do MW ela simplesmente ofusca a M4A1 ofusca a Han 7 e é de longe mais eficiente que a M13 se você quer um gostinho diferente vai de Galil mas eu não diria que ela é meta eu só diria que ela é viável porém alguns jogadores se dão muito bem com ela principalmente o multiplicador na cabeça se você pega Galil e acerta tiro na cabeça essa é a arma para você porém a Kilo 141 atualmente é meta se você não experimentou experimente tá absurda no Cold War não vou apontar nenhuma dessas armas como meta embora elas sejam viáveis e sejam boas escolhas no Vanguard vou apontar a Karagabina Cooper como meta apesar de que com essa peça aqui que é o tambor de 60 ela perdeu ali praticamente 20% do seu controle de recuo joguei com ela e ironicamente isso aqui não me deu uma percepção que estava ruim não tá eu não sei se foi 20% de recuo total foi 20% de recuo somente nessa peça enfim mudaram esse número aqui que aparecia que parecia ser muito absurdo na verdade foi de 34,5 para 11 foi mais do que 20% não deixou a arma frouxa nem fora do páreo de forma alguma a STG apesar de inúmeras modificações principalmente negativas nesse último patch com menos 10% de controle de recuo ainda é uma arma interessante não vomita as balas é eficiente a longa distância o recuo dela não é aquelas coisas mas dá para controlar gostosinho na puxada do mouse também e eu vou falar de Folkestone Gever que vai ser a dominante em termos de sniper suporte já que os snipers estão voltando para os jogos você não experimentou experimente a K98 do Vanguard experimente o fuzil de três linhas é interessante sobretudo com esse fuzil de assalto de secundária eu não vou colocar a NZ41 no meta eu vou falar que é uma arma viável porque agora ela está tendo tantas características positivas quanto negativas e o último nerf do dano mínimo da NZ de 34 para 30 de dano machucou bastante então ela perde dano a longa distância ela já não tinha uma velocidade de bala boa e ela perde também controle de recuo horizontal da direita para a esquerda vamos ver como é que a NZ se sai nas próximas atualizações mas atualmente eu simplesmente não estou usando mais já estava me incomodando as fraquezas da arma em relação aos benefícios e agora simplesmente quebrou o limiar da minha paciência como é que vocês se sentem com a NZ aí deixe nos comentários e nas SMGs eu não tenho nem como falar outra coisa além de H4 Blixen H4 simplesmente está eclipsando todas as outras a Type 100 é situacional para curta distância a Sten é super situacional para a Hipfire e a Mark V depois desse nerf simplesmente caiu pelas tabelas eu diria que ela é viável eu adoro pegar a Mark V do chão que ela é muito precisa também mas em termos de TTK assim como eu mostrei ali no gráfico ela simplesmente não compete com a H4 espero que vocês tenham gostado dessa análise super detalhada e abrangente de todas as armas trazendo meta e as viáveis deixe o seu like compartilhe se inscreva no canal se você tem alguma sugestão deixa aí nos comentários também que eu respondo todos valeu um beijo do Ogro nosso conteúdo é diferente Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri